Mano, eu vou meter o louco nascer aqui, ó. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Tomei, você está fazendo o rolo. Você está pegando o Alpha. E aí seus merguinhas Toma rapaz Dá essa arminha sua aqui Muito obrigado Dá reloadado aqui Mano que que é isso Que que esses caras querem caar Todo mundo vindo aqui Pegar essa bandeira Não tô entendendo Os caras tão na fissura Pegar essa B aqui também Tem uma galera Ali na outra casa Não, 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 não Caraca viado Quase que eu danço Só vamos já Nos esquema A outra casinha ali Tem muita gente Vão ser uns caratão Vou mandar ali Eu tô nos esquema Aqui também Véi Você morreu Nooo Nooo Caraca moça Opa, ó Chopperzinho vai comer solto Véi Mas vou esperar acabar Esse streak Eu queria saber Onde tá o spawn dos caras Mas não tem um AV mais Tem como pegar Nossa, tá perigoso Pra mim ficar aqui Vai, meu jatinho Lindo Explodiram já Oh Nossa, morri numa Kramer Nada a ver, véi Como assim? Oh, meu Deus Tô com uns chopperzitos aqui Tava, véi Tava com uns 15 Então, véi Eu achei que era do meu time Essa bosta Tá explod... Nossa Tá esquisito Esse trem, véi Oh, vou pegar essa C Eu não sei onde os caras Tão spawnando Só vai Oxi Nossa, tomei uma balinha aqui Foi Extremamente perigosa Inclusive faleci, mano Oh, bosta We're halfway there Keep fighting We're halfway there We're bringing you AV over here We're bringing you AV over here We're bringing you AV over here We're bringing you Hostiles up Charlie Tô de sniper Pegando as armas do chão Dos caras O negócio tá esquisito, véi Oh, dois caras com escudo, véi Meu Deus Em cima, em cima Não sobe pela escada Não sobe pela escada Que vai dar ruim Topíssimo Subindo aqui Oh, mano Cheio de Claymore nessa bosta Oh, quero pegar mais um helicóptero aqui, véi Dá essa arminha do chão aqui Meu Deus Esse cara tá muito camper Você não tem noção Vou até trocar minha classe aqui, ó Só pra arregaçar esse cara, véi Mano, esse cara tá aqui em algum lugar, véi Mano, vou meter o louco nascer aqui, ó Meu Deus Tem gente em cima Quem é que bota essas merdas desses escudos aqui, véi Coisa chata O cara fica atacando escudinho aqui toda hora Véi, eu não faço a menor ideia de onde tá o spawn dos caras Tampou o helicópterozinho, véi Nossa, isso é bom Ainda mais em sala que nem o Domination Ou que mexe sozinho, é Nossa, ele é muito bom Olha os caras lá em cima, véi Passa aqui, seus trouxas E aí, meu coleguidos Bota a cara aqui de novo, por favor Toma Wavezinho pra nós Ó, tem vagabundo vindo aqui Gostei É muito Véi, ele pega muita, muita kill E ele joga sozinho aquela bagaça Nossa, morri, véi Pois é, véi É muito difícil você pegar um AV e ficar sem o resto do negócio Deixa eu ver o que esse cara fez Ai, meu ovo, viu Ou os caras ligam a assistência de mira no máximo Começa a atirar pro nada O trem puxa sozinho, véi O cara deu uns tiros muito nada a ver Me acertou Ó, nós tudo cego aqui Oh, não consegui pegar o teu helicóptero, véi Que triste É costume É costume Eu tô na 20, véi É bom Você tem uma reação muito rápida Tem que tacar uns dedos afiados pra conseguir controlar Nossa, véi Comecei super bem Agora Desandou o negócio Esse mapa rola Os caras pegaram tudo, véi Oxi Que bosta Ô, gente Jogou muito nessa, hein Ou seja, você tem uma reação muito própria Ou seja, você tem uma reação muito rápida Eu sei Que bosta Ou seja, você tem uma reação muito rápida Eu sei Eu sei